Fala aí, meus torcedores flamenguistas, bora ficar ligado que tô chegando hoje com mais 5 grandes notícias pra você ficar bem informado nesta edição especial de hoje aqui comigo. O Robson do Mengão em 60 segundos na sua casa de informações do mais querido. E já me diga quem é você, de onde está vendo nosso conteúdo, e quanto o Mengão é importante pra você. E deixe seus comentários o que acham e se concorda com as notícias, porque gostamos muito de debater com você sobre as notícias que trazemos aqui. E fique até o final, que a última notícia vai surpreender vocês. Já confira a primeira notícia. Já vamos começar trazendo o assunto sobre os bastidores do Mengão. Gabigol se revolta e desmente. Benjamin Beck, sobre sua saída do Flamengo, quer aparecer? Através de sua conta oficial nas redes sociais, o atacante fez questão de rebater o jornalista, gerando grande repercussão entre os torcedores do mais querido. Informação agita as redes sociais. No último domingo, durante o programa Domingou com Benja, Benjamin Beck anunciou que Gabigol, do Flamengo, deixará o clube e será jogador do Palmeiras a partir de janeiro de 2025. Abre aspas. A informação que eu tenho é que o Abel Ferreira morre de amores pelo Gabigol. Pediu o Gabigol e o Gabigol acertou com o Palmeiras. Ele está chateado com o Flamengo porque ele acha que a diretoria poderia ter ferido com relação ao Tite para que o escalasse mais inicio. E a diretoria não faz isso. Gabigol tem mágoa da diretoria do Flamengo, disse o comunicador. Que além de passar a informação, ainda avaliou a chegada do camisa 99 ao Palestra Itália como benéfica para ambas as partes. Gabigol vai para um clube que é do mesmo patamar do Flamengo. Vai para um ataque com Dudu, Estevão, Felipe e Anderson. Palmeiras e Flamengo são os dois times mais fortes do Brasil hoje, completou o apresentador. Tudo foi desmentido. Após a repercussão entre flamenguistas, palmeirenses e torcedores de outros clubes como Corinthians e Grêmio, uma resposta esquentou o clima. Em sua rede social oficial, Gabigol desmentiu o jornalista e, de forma mais ríspida, questionou a veracidade da informação, demonstrando claramente sua insatisfação. Abre aspas. Mentiroso? Quer aparecer? Te dou essa moral também, creveu. O pai do jogador seguiu a mesma linha, confirmando que a informação realmente não é verídica. Mais um inútil jornalista mentindo e perdendo a credibilidade. Quer dizer, se um dia teve credibilidade, publicou. Na verdade, é que o futuro é incerto. Embora a permanência do atacante na Gave ainda seja incerta, e apesar da divulgação de uma oferta do Palmeiras para tê-lo como reforço em 2025, nada foi assinado até o momento, deixando o futuro em aberto. O contrato de Gabigol com o Flamengo termina no final de 2024, mas o desfecho de sua carreira só deve ser decidido nos próximos meses, especialmente devido à questão da fraude no exame anti-doping. Agora na ação, quero saber de vocês. O que acham? Gabigol está certo em rebater o que Benja falou. Sim, com certeza é o nosso ídolo. Ou não, Gabigol é culpado por essas polêmicas todas. Fale pra nós. Agora vamos para a segunda notícia. Olha isso, banimento do futebol. Paquetá recebe nova informação sobre punição e Flamengo é notificado. O meio campista, que desperta interesse do Flamengo, tem seu futuro sendo decidido por uma nova situação na Inglaterra. O comandante flamenguista trata a Copa do Brasil, pelo menos nesse momento, como prioridade. Pedro forçou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o São Paulo na próxima rodada do Brasileirão. Luiz Araújo também está suspenso, por mais que nitidamente ele levou o cartão amarelo e ficou revoltado, se sentindo injustiçado perante a arbitragem no segundo tempo da vitória contra o Atlético Goianiense. Novidades nas contratações. Sobre reforços, a semana deverá ser decisiva. Claudinho. Flamengo e Zenit terão uma nova reunião. Nesta conversa, o CRF está disposto a alinhar com os russos as pendências para fechar negociação. Mengão ainda sonha. A decisão sobre a investigação estava prevista para este segundo semestre, mas especialistas agora acreditam que pode demorar até o próximo ano ou até mais. Paquetá jogou a Copa América e foi titular até a eliminação do Brasil para o Paraguai. O Flamengo continua sonhando com sua contratação. Argumentando que o retorno do craque ao Brasil poderia desviar o foco da pressão na Inglaterra, o que pode beneficiá-lo. O clube também negocia com Lucas Paquetá e uma nova informação vinda da imprensa inglesa pode determinar o fim da novela. Tudo porque a investigação contra o Meia vai demorar mais do que se imaginava, a nova decisão pode favorecer o atleta. Assim, o West Ham já se antecipou e promete também ingressar na justiça desportiva para fazer com que o atleta não seja punido severamente. Banimento do futebol. Ou seja, os ingleses estão confiantes que o caso irá acabar da melhor forma para o brasileiro. Então o que eu quero saber de vocês agora? O que acham? Paquetá vai ser punido e não vem para o Mengão? Sim. Está complicado a vida de Paquetá? Ou não? Zero chances volta para o Mengão. Agora vamos para a terceira notícia. Se tratando de Flamengo, as coisas não param. Agora vai? Rodolfo Landim promete novo estádio. Caldeirão vai ferver para o Flamengo e menciona Gabigol. Rodolfo Landim fez um discurso na noite para comemorar a aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo sobre a participação do clube no leilão para a compra do terreno no gasômetro na zona portuária do Rio de Janeiro. A reunião marcou mais um passo importante na construção do novo estádio. A diretoria rubro-negra espera confirmar a posse do local nesta quarta-feira. No total foram 602 votos a favor, 33 contra e 4 abstenções durante o evento realizado na sede da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Abre aspas. Obrigado pela vigília e pelo apoio de vocês. Esse estádio que estamos fazendo é de todos nós, de todos os rubro-negros. Finalmente vamos ter a nossa casa. Nosso sonho vai ser realizado. Já deixo de antemão o convite para todos vocês. A gente arrematando esse terreno e ganhando a posse dele, eu vou convidar todas as torcidas para irem comigo e tomarmos posse juntos. Vamos cravar a bandeira do Mengão, disse Rodolfo Landim, diante de membros das torcidas organizadas do clube. Durante o discurso, o mandatário da equipe carioca citou Gabigol, ídolo da geração vencedora do clube. Inclusive o camisa 99 vive empecilhos em questão ao seu contrato, visto que se encerra em dezembro de 2024 e ainda não foi acordado uma renovação. Falei que esse estádio no fundo é para os torcedores. O Flamengo faz isso para melhorar a qualidade de serviço para o nosso torcedor. Vai ter uma casa própria, finalmente, se a gente conseguir estruturar. Tenho muita convicção que é possível. E de uma forma como a torcida quer. Uma arena muito mais caldeirão. Vai ser como a torcida quer. Landim surpreende ao citar Gabigol enquanto detalha a construção do novo estádio do Flamengo. Como diz o Gabigol, vamos transformar ali em nosso inferno lá. Vamos ter nosso inferno nos nossos jogos lá, acrescentou o presidente. Muito importante dizer que a operação desse estádio será muito mais rentável do que a do Maracanã, seja ela disponibilidade de mais assentos que teremos, seja pelo fato de ele ser desenhado dentro de uma realidade de futebol brasileiro e não de Copa do Mundo. Somatório de coisas que vão permitir que o Flamengo estruture todos esses investimentos, como se fosse um projeto independente, sem afetar o desempenho esportivo no futebol. Completou. De acordo com o Diário Oficial do Rio de Janeiro, o valor mínimo para a aquisição do terreno é de R$ 138.195 milhões. O leilão está agendado para as 14h30, horário de Brasília, e será transmitido online pela Prefeitura. Ai nação, quero saber de vocês. Gostaram da notícia sobre o novo estádio? Sim, com certeza vai ser muito bom. Ou Flamengo não precisa de estádio? Agora confira a quarta notícia. Flamengo define data para fechar as contratações de Claudinho e Michael. O Zenit está dificultando a negociação para a venda do meio campista Claudinho, enquanto Michael pode retornar ao Flamengo. Atualizações sobre Claudinho e Michael no Flamengo. Claudinho concordou em assinar contrato com o Flamengo por cinco anos. A diretoria rubro-negra acredita ter feito todo o possível para garantir a chegada do jogador e confia que ele conseguirá sua liberação na Rússia. No entanto, o Zenit está dificultando a negociação e ainda não houve um desfecho. Segundo o Bola VIP Brasil, a solução está próxima. A diretoria do Flamengo pretende resolver a situação de Claudinho e a chegada de Michael até o final desta semana, com o objetivo de contar com a dupla o mais rápido possível nas competições de mata-mata. Para avançar, Claudinho agendou uma reunião com os dirigentes do Zenit para reforçar seu desejo de se transferir para o Flamengo. Caso não consiga fechar com o atleta, o clube buscará outras opções. Inicialmente, o Zenit havia aceitado a forma de pagamento proposta pelo Flamengo, mas agora está exigindo que o valor seja pago em até três parcelas, o que não agrada ao clube brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo também está focado na possível volta de Michael. O Al-Hilal decidiu negociar o atacante no meio do ano para abrir espaço para a inscrição de Neymar. O time árabe está aguardando propostas e o Flamengo está monitorando a situação com a intenção de repatriar o jogador. Michael declarou que sua prioridade é retornar ao Flamengo, embora Corinthians e Cruzeiro também estejam interessados. Agora quero saber de vocês, nação. O que acham? Os dois vão chegar no Mengão? Sim ou não? Agora prestem atenção na quinta notícia. Vamos para outra bomba. Aliás, o Flamengo não perde oportunidade e sempre buscando uma possível contratação e uma grande estrela. Seria isso um grande reforço na estrada? Como todos sabem, muitos nomes estão sempre na mira do Mengão e o novo alvo vai surpreender você. O Flamengo continua em busca de reforços e está em negociação para contratar um meio campista do Real Madrid. O clube de regatas do Flamengo está de olho no mercado para reforçar seu elenco e um nome que despertou interesse é o do meio campista do Real Madrid. Apesar de ter contrato com o clube merengue até o final de 2024, as negociações estão em andamento e a possibilidade de contar com esse talentoso jogador tem agitado os bastidores rubro-negro. As principais características de Luka Modric são sua visão de jogo excepcional, habilidade técnica refinada e capacidade de distribuir passes precisos. Ele é conhecido por sua inteligência tática, controle de bola refinado e capacidade de dominar o meio campo. Além disso, Modric possui uma excelente capacidade de leitura de jogo, o que o torna eficaz tanto na criação de jogadas ofensivas quanto na proteção da defesa. Sua agilidade, visão periférica e habilidade em situações de pressão o destacam como um dos melhores meio campistas da sua geração. O jogador também é reconhecido por sua experiência de alto nível e habilidade em controlar o jogo, tornando-o um ativo valioso em qualquer equipe. No Flamengo, o meio campista encontraria um ambiente propício para desenvolver seu melhor futebol. O estilo ofensivo e atrativo adotado pelo Mengão se alinha perfeitamente com as características do jogador, o que poderia contribuir para ampliar as opções táticas e oferecer uma nova dimensão ao jogo rubro-negro. Apesar de Modric estar atualmente sob contrato com o Real Madrid, o Flamengo demonstrou interesse em sua contratação e as negociações estão em curso. Não se descarta a possibilidade de um acordo entre as partes e o Mengão está trabalhando para viabilizar essa contratação, que seria um grande reforço para o time. A perspectiva de ver Luka Modric do Real Madrid vestindo o manto sagrado tem gerado grande expectativa entre os torcedores do Flamengo. A possibilidade de contar com um atleta de alto nível e renome internacional aumenta a confiança do time rubro-negro e alimenta o desejo de conquistas e grandes feitos para o clube. Embora as negociações ainda estejam em curso e Modric continue sob contrato com o Real Madrid, a contratação pelo Flamengo representa um passo importante para fortalecer a equipe. E agora quero saber de vocês, nação. Luka Modric seria o cara para nosso ataque. Uma boa contratação realmente para o Mengão? Sim, eu aprovo. Joga muito ou não? Ele não iria funcionar no Mengão? Fique ligado para as próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e se inscreva no canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço para o Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E não esqueça, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.